Não há nada para esclarecer sem um contrato de quatro anos. Vamos lá ver uma coisa. Eu estou aqui há sete anos. Penso eu que já renovei duas vezes, não foi? Esta foi a terceira. Esta é a terceira. O nosso clube nestes sete anos, e eu há bocado frisei, tivemos três anos difíceis de fair play financeiro, tivemos dois anos de pandemia, como vocês sabem, também difíceis. Enfim, foram muitas as dificuldades, mas mesmo assim, estamos ali a nível de títulos igual aos nossos dois maiores rivais, o Sporting e o Benfica. Penso que o trabalho tem sido bem feito. A opinião dos três candidatos do atual presidente era que eu já devia ter renovado há um ano, um ano e pouco, quando jogámos contra o Inter, salvo erro. do nosso presidente sempre foi a intenção de o fazer, foi passar para o papel aquilo que é a sua intenção, e o Dr. Nuno Lobo também teve a oportunidade e a amabilidade de dizer que, se fosse presidente, era eu o treinador. Ok? Aqui estamos claros. Há uma outra situação, que eu já disse e volto a frisar, eu não estou agarrado ao lugar. Ponto. Não quero falar mais disso. Ok? Respeitem isso. Não é o momento de fazer balanços, se não tinha que falar de sete anos, e não vou falar da pandemia durante dois anos, ou três anos de fair play financeiro. Este ano de eleições, há muito para falar e não quero falar, porque não é importante. Os adeptos, sócios e patizantes são mais preocupados que o jogo de amanhã, e este derdo da região norte, no fundo, e vai haver um outro, que é o que estávamos a falar anteriormente, o Vitória de Guimarães ou o Vitória com o Braga, e a região norte realmente tem equipas e é uma região onde o futebol representa o país de uma forma excelente, na minha opinião. O que é que é saber do... Gostaria de saber, se for possível, se posso voltar em Conselho de Conceição, para lhe fazer perguntas... O importante é pensar no jogo da amanhã, que é o mais importante, e depois olhar a médio prazo, e a médio prazo estou a falar curto prazo, os outros jogos temos pela frente e essa é a final da taça. Acho que não é o momento para fazer balanços.